Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. O nosso review de hoje é um review diferente, um tipo de uísque que não é o convencional. Vamos com um uísque francês. Bastil, conhece? Tem curiosidade? Querem saber se é um bom uísque? Quanto vale? Então pessoal, vou responder tudo isso para vocês. Acomodem-se, sirvam a dose de uísque de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, eu sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, nosso review hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos sair daquela zona de conforto, do Scott, do Burgo, do Irish e vamos adentrar em um mundo desconhecido. Qual seria esse mundo? O uísque francês. É um estilo que a gente não conhece muito, raramente acha-se para comprar no mercado. Consegui adquirir, comprar um uísque muito bonito. Eu comprei ele mais pela beleza em si do que pelo uísque. Bastil. O nome dele refere-se à queda da Bastilha em 1789. Está aí, é uma homenagem a isto, o nome da destilaria. Olha, podem ver que a garrafa é extremamente linda. Parece um vidro de perfume daqueles antigos, né? Linda a garrafa, linda mesmo. E acabei adquirindo esse uísque por curiosidade. Como eu já falei outras vezes, eu sou curioso, gosto de coisas diferentes. Mas, dentro de uma proposta legal. Então, fui adquirir esse uísque, depois fui estudar a respeito. E digo para vocês, a história desse uísque aqui é bem legal, bem interessante. A proposta deles é bem legal. Vou servir na minha dose. Enquanto ela trabalha aqui na minha glencare, a gente vai conversando. Então, vou dar uma aceleradinha na imagem. Bom, gente, dose servida. Deixar ela trabalhar um pouquinho aqui. Enquanto isso, vou falando para vocês algumas informações que a destilaria traz para a gente, tá? Então, esse uísque, ele é francês. Ele é da região de Limousine, na França. E essa região de Limousine, ela é bastante conhecida por usar um tipo de barril específico, de barril de carvalho francês. Vou colocar as fotos aí para vocês. Esse tipo de barril, ele é bem bonito, bem legal. Esse barril, ele é utilizado para quê na França? Para armazenar e envelhecer conhaque e brandy. Então, conhaque e brandy, eles usam esse tipo de barril de carvalho francês, tá bem? Esse Bastille, ele é um double casco. Então, ele é envelhecido de forma tradicional, em carvalho americano, branco virgem. Depois, ele é finalizado nesse tipo de barril de carvalho francês. Só que um detalhe, esses barris que são utilizados, como eu falei, né? Para brandy, para conhaque. Esse uísque, ele não vai em barris já utilizados. Ele vai em barris de carvalho francês, desse mesmo estilo, só que virgens. Então, ele vai trazer bastante madeira. Isso é o que a gente imagina quando vai tomar esse uísque, tá? Cara, isso é bem legal, é bem interessante. Uma coisa seria ele ser finalizado nesse tipo de barril que já levou, né? Ou conhaque, ou brandy. Então, a Chivas faz isso com Chivas 15 anos. Esse cara, ele também é um blender, tá bem? Só que é um francês, então a nomenclatura deles é um pouco diferente. Mas eu achei interessante por usarem esses barris ainda de primeiro uso, né? Só achei legal. Outra coisa que eles falam é que ele é feito à mão, de forma artesanal. E ele levou uma premiação de 94 pontos de 100. O que é uma premiação, uma pontuação excepcional, né? No International Review of Spirit Award. E ele ganhou a medalha de ouro. Então, cara, ele promete bastante. Essa finalização, o envelhecimento todo é feito na França, tá bem? Trazer pra vocês aqui mais algumas informações. É um litro, essa garrafa bonita aqui de um litro. Graduação de 40%. Tá bom? Acho que seria isso. Vamos às notas de degustação, a degustação completa. Vamos destrinchar esse cara aqui. Começando, então, gente, pelo ocular. A gente vê que a coloração dele é um amarelo, palha, claro. Ele tem um amarelo bem clarinho. O que vai dizer pra gente, né? Essa coloração é natural. Não vai corante. Tá bem? É só trabalho de barriga. Esse cara, ele é um nasce. Não tem idade definida. Inclusive, eles nem falam nada em relação à idade. O corpo dele é um corpo de médio pra ralo. Forma coroa, escorre de forma bem rápida as lágrimas, tá? Então, seria um corpo de médio pra ralo. Vamos ver o que ele traz pra gente no olfato, então, pessoal? Bom, pessoal, no olfato ele é bem interessante. A gente sente uma picância nele. Isso é esperado até pelo uso do barril virgem, né? E pelo envelhecimento em esburgo também. A gente sente um amadeirado nele. Dá pra sentir bem a madeira. O álcool é presente, porém não é agressivo. E aí começa a vir coisas legais, coisas interessantes. Consigo sentir nele laranja, pêssego, caramelo, baunilha, tabaco. Quando eu falo em laranja e pêssego, eu sinto muito uma pêssegada, tá? A laranja é mais aquela casca mais seca da laranja. Uma marmelada. Cara, ele é bem legal. Ele é bem cheiroso. Ele é bem interessante. Ele traz notas diferentes, notas distintas. Mais alguma coisa de fruta tropical, talvez puxando pra um abacaxi. Acho que é mais ou menos por aí. Mas vejam o quão complexo é esse whisky, nada mais pra ser um blender, né? É bem complexo, bem legal. Vamos ver o que ele entrega então no palato, pessoal. Cheers! Bem, gente, vou dizer pra vocês de cara, correspondência nasal bucal dele é perfeita, tá? Tudo que eu senti no olfato ele trouxe no palato. A baunilha, o caramelo, a marmelada, a pêssegada, a laranja. Laranja mais seca, tabaco. Ele me traz carambola, tá? No olfato eu tinha sentido alguma coisa a respeito, agora no palato aflorou a carambola. Uma coisa de abacaxi, abacaxi maduro. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é interessante, ele é diferente. Talvez ele nem entregue tanta coisa assim, nem entregasse tanta coisa assim, se a gente estivesse tomando ele como um escocês. Quando a gente vai sabendo que é um francês, a gente, eu pelo menos, né? Já vou com a mente mais aberta. Ah, whisky francês, o que será que ele vai trazer? E aí ele veio e me surpreende. Cara, ele é muito bom. Eu comprei pela beleza e acabei recebendo um belo de whisky. Um belo de whisky mesmo. Vamos ver a finalização dele? Bom, gente. A oleosidade dele não é muito alta na boca, tá? É bem rala. O tempo de boca dele é baixo, 4 segundos. Então, finaliza de forma bem rápida. A gente não fica salivando. Ele é fácil de beber. O álcool não é agressivo. A picância dele está ali, tranquilo, no ponto. Até pelo, como eu falei, pelo tipo de barril, né? Barril virgem, esburgo também. Então, a gente espera uma picância. Eu diria que mais uma pimenta branca. O que ele deixa de retrogosto? Para mim, fica uma pessegada, carambolas e abacaxi. Mas a pessegada é o que fica mais tempo. Não fica tanto tempo, mas a pessegada, ela permanece um pouco mais. Então, ele é bem fácil de tomar. É um whisky que eu digo para vocês. Mas, pela experiência em experimentar algo novo, cara, vale muito a pena. Patrick, porção do whisky, carimba? Carimba, carimba, é um bom whisky. Valor de mercado, né? Esse whisky aqui, a gente até encontrava em alguns sites nacionais a venda há algum tempo atrás. Porém, hoje em dia, não tem mais. A pesquisa que eu fiz dele, mercado livre. Então, é onde a gente consegue. Valor entre R$350 e R$400, tá bem? Poxa, mas vale isso para um blender? Cara, vale. Vale isso por quê? Fora a beleza da garrafa para te colocar no teu bar, no teu pub, isso aqui chama atenção. Ele é rico. Ele é interessante. Ele é um whisky com uma história legal. E é um whisky diferente. Essa é a graça. É um whisky diferente. E quando tu toma esse teu whisky diferente, além de ser bonito, ele também é gostoso. Ele é saboroso. Ele traz coisas legais, coisas interessantes. Por exemplo, pêssegada e marmelada, eu ainda não tinha sentido em um whisky. E ele me trouxe. Então, eu achei legal. A gente aqui em Pelotas, né? É a terra do pêssego em caldas, tá? Pêssego em compotas. Então, me trouxe muito desse pêssego, só que na pêssegada, né? Eu achei, cara, legal. Achei show de bola. Vale a pena. Compraria e compraria de novo. Quando acabar meu bastil, eu vou pegar mais uma garrafa, tá bem? Então, vocês podem perguntar, né? Poxa, mas onde é que eu vou encontrar esse whisky, então? Pessoal, é Mercado Livre, tá? Lá que vocês vão encontrar esse whisky à venda. E esse cara aqui, onde é que eu consegui comprar ele, então? Com o nosso apoiador do canal, a Bebida Select. A Bebida Select tem esse whisky para venda, tá? Então, se vocês acessarem lá o link que eu vou deixar aí embaixo, vocês vão cair direto no anúncio dele. Podem também usar o WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. O número deve estar aqui, ó, agora, tá? Chame no WhatsApp o pessoal da Bebida Select. Digam, né? Poxa, eu tô vendo o review do Bastil aqui com o Patrick, no canal da Porção dos Anjos. Quero comprar um. Então, eles vão atender vocês. Vocês vão comprar um belo de whisky. O nosso apoiador aí vende esse whisky na faixa de R$360,00, o que vale muito a pena, tá? Vocês podem comprar, que não vão se arrepender. E digam lá, né, que vocês estavam vendo o nosso review aqui do canal. Que o pessoal lá da Bebida Select vai ficar faceiro em saber que estão aparecendo aqui. Estão levando o meu chão deles, né? E estão vendendo também o whisky que a gente acabou conseguindo com eles, tá bem? Aí, Bebida Select. Valeu, parceria, viu? Bom, gente, o nosso review da semana foi esse. Espero que tenham gostado desse cara aqui. Um whisky lá da terra de Napoleão Bonaparte. Um Bastil. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem o vídeo. Pessoal, coloquem nas redes sociais, compartilhem no WhatsApp. Os amigos de vocês, os conhecidos de vocês, precisam ter informação e ter acesso a essa informação de rótulos diferentes. Rótulos incomuns, né, que a gente diz que são ímpares aí no nosso mercado. Então, cara, isso vai de vocês compartilhar, mandar para os amigos, para eles verem. Ah, tu vê, só na França também se faz whisky. Se faz e se faz whisky de qualidade, tá bem? Semana que vem a gente está de volta com mais um review inédito. Agradecer a audiência e a paciência de vocês. Um forte abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.